E aí galerinha, beleza? Aqui é o Terrível e mais um unboxing desta belezura aqui! Um mini game com mais de 20 mil jogos, ele é pequeno só no tamanho, mano, porque tem jogo que não acaba mais que eu recebi da Fórum Games, apoiador aqui do canal do Terrível, vem comigo assistir o unboxing dessa maravilha e relembrar os seus velhos tempos de jogatina! Fala pessoal, eu sou o Terrível e mais um unboxing maravilhoso de um recebido aqui da forumgamesrp.com.br Quer falar com a Fórum Games? É só chamar aqui, ó, nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo você chama, a galera te responde, todos os videogames, acessórios, linha Xiaomi e muito mais você encontra na forumgamesrp.com.br E olha só que incrível pessoal, vamos tirar aqui esta maravilha que eu recebi hoje aqui, que é um box game com mais de 20 mil jogos e olha só que fofo gente, olha, olha o Fábio Lessa que fofo que ele é! Fala a verdade, mandou um coraçãozinho, ainda bem que não ganha vida desenhando hein Fábio! Ai, 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 essa criança aqui pessoal, ela vai oferecer a todos vocês o novo quadro do canal que é o Baú do Terrível aonde eu vou trazer gameplays contando a história dos jogos mais antigos do videogame desde o Atari, Mega Drive, Master System, Nintendinho, Super Nintendo, 64, Arcade e muito mais além de tudo, esta criança tem aqui, ó, o modo Smart pra sua TV, cara você pode, com este aparelho, além de jogar os seus jogos favoritos e ter aquela nostalgia maravilhosa você pode assistir Netflix, você pode assistir YouTube e todos os outros aplicativos aí que uma Smart TV tem pra você, beleza? Então esta é a caixa, tá aqui ó, vem com dois controles, muito legalzinho, né? Então vamos aqui a abertura, eu estou ansioso porque eu recebi esta caixa no período da tarde, maluco e eu não abri pra justamente ter aqui com vocês a sensação de ter essa maravilha na minha mão então vamos lá, aqui nada demais, é uma fonte pelo que eu estou vendo, né? Ah, vamos abrir, vamos abrir porque tem algo importante aqui vamos abrir, olha só que maravilha, tem o controle remoto para o TV Box é, meus amigos, vem com o controle remoto pra você assistir a sua TV Box e aqui o cabo HDMI e vem também com a fonte pra você ligar o seu aparelho já estou gostando, já estou gostando vamos abrir aqui, deixa eu tirar pra cá dois controles, olha só que nostalgia pessoal é show de bola demais, hein? olha isso daqui, vem com dois controles que lembram muito aí o Super Nintendo vamos abrir aqui pra vocês poderem ver, né? olha só, muito, muito, muito legal que nostalgia, maluco rapaz, e pra gente se adaptar agora a jogar com esse trem aqui, fala pra mim é bonito demais, hein? o tamanho é realmente o tamanho de um joystick original do Super Nintendo é muito bonitinho, muito bem acabado aqui ó, HDMI muito legal, né? e aqui está comigo a criança olha só que maravilha na palma da mão, maluco olha que lindeza de acabamento olha só tudo aqui como se fosse aqui como se fosse aqui o próprio Super Nintendo estou lembrando do meu estou ficando até emocionado aqui para variar aqui tem as entradas de cabo de rede HDMI a energia tem também de ótico aqui ó tem um cabo ótico aqui também muito legal aqui tem a entrada para os nossos queridos joysticks funcionarem, né? e aqui do ladinho tem provavelmente aqui deve ser o cartãozinho que faz funcionar esta belezura muito, muito legal, né? gostei bastante está aqui o lado oposto dele este aparelho você encontra na Fórum Games RP aonde você pode ter a nostalgia dos jogos antigos fazendo você recobrar a lembrança dos seus velhos tempos de videogame olha que coisa mais legal aqui ó muito, muito legal, né? eu gostei demais muito obrigado ao Fábio e a Karine aí por terem me enviado essa beleza logo mais tem gameplay e o primeiro quadro do Baú do Terrível para vocês beleza, pessoal? muito obrigado quem quiser adquirir é só procurar fórumgamesrp.com.br e no canto inferior direito da página tem o ícone direto do WhatsApp da loja para você poder conversar com o pessoal maravilha? muito obrigado a todos vocês que assistiram valeu mesmo obrigado Fórum Games parceria é parceria, né pai? valeu fui pessoal obrigado em breve Baú do Terrível para vocês